Depois de experimentar bastante com a cor preta, de entender como ela funciona nos diferentes suportes, nas diferentes tintas, como a tinta interage com o papel, como uma cera de vela pode interagir com a tinta, eu cheguei no momento de que era a hora de eu começar a trazer conceito para esse experimento com essas cores. E quando eu penso em conceito nos meus trabalhos, eu sempre estou pensando em alguma questão que está na minha cabeça, porque eu tento ser o mais sincero possível com as minhas obras. E o que está na minha cabeça nesse momento é o toque. O toque é esse momento da interação social que a gente realmente se conecta fisicamente com a outra pessoa. E que a gente que é brasileiro é muito reconhecido por usar um monte. A gente abraça muito, a gente beija muito, e às vezes a gente até fala segurando no braço da outra pessoa. Eu sempre me julguei uma pessoa que não era muito desse toque, dessa conexão física. Eu não sou dessa pessoa que chega abraçando, eu não sou dessa pessoa que chega beijando, e eu particularmente odeio que segurem o meu braço enquanto estão falando comigo. E então veio esse momento global da pandemia de coronavírus em que o toque foi tirado da gente. As pessoas se isolaram com o convívio social ainda, elas têm aquelas pessoas ali dentro, porque elas ainda podem ter essa troca. Mas eu, por exemplo, que moro sozinho, não tenho nenhum toque. E faz mais ou menos 120 dias que eu não toco outra pessoa. E na verdade, eu tenho que confessar que a princípio eu não estava sentindo falta. Como eu estava falando, eu não sou essa pessoa que fica segurando outras pessoas para conversar. Eu também não sou essa pessoa de muito abraço, muito beijo, muito contato, dançar junto, se abraçar e pular. Quando a gente pensa num conceito mais atômico de química e da composição das coisas, a gente vê que os átomos, eles nunca se tocam de verdade. Quando um átomo se toca com o outro, a gente tem a fusão atômica, que é o que causa um tipo de liberação de energia nuclear muito poderosa. É bonito pensar isso, né? O toque, ele libera essa energia, cria essa explosão nuclear, que a gente não tem nenhum controle. Mas tem um tipo de relação que eu descobri que eu construo com muito toque, que é a relação romântica. E com isso talvez eu pareça até um criador meio idealista do romantismo, mas acho que não tem a ver com isso. A verdade, o que acontece é que quando eu tenho uma questão na cabeça, eu pesquiso muito sobre ela, e uma das formas que eu encontro de resolver essas questões na minha cabeça é transformar ela em algo para o mundo. E nesse momento mais improvável da humanidade, eu construí um laço romântico. E comecei a sentir muita falta do toque. Então eu comecei a fazer essa pesquisa do meu toque, do toque que eu sentia falta, e como eu traduziria esse toque com a cor preta e na superfície preta. E tudo isso tem a ver com uma performance, no fim. Eu acabei partindo para uma ideia de tentar materializar esse toque e transformar ele em uma obra. Pensei em todos os toques que eu sentia falta de trocar, e aí eu pensei num método de criação, que seria expressar esses toques através da tinta. Uma tinta bem grossa, para ela registrar cada nuance da minha mão entrando em contato com aquele material, tentando fazer esse toque que eu sinto falta aparecer. E com esse conceito e essa ideia de método, eu criei essa série que chama Fusão Atômica. Fusão Atômica. Fusão Atômica. Fusão Atômica. Fusão Atômica. Fusão Atômica. Fusão Atômica.